Futebol Futebol sem bola e o meu sem frajoula sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochicha sem claudinho sou eu assim sem você Fico sem palhaço, sem abraço sou eu assim sem você Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não me lembro de você, minha feridão é meu pior prazer Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal, meu bico No quê? Por quê? Por que que tem que ser assim se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de vocês e a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de vocês e a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Avião sem asa, frogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola, brilho sem franjola Sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero Se o meu desejo não tem fim A luz, beijinho, chachá, aplaudi Sou eu, assim sem você Se o meu desejo não tem fim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero Deitar o meu abraço Retomar o pedaço Que falta pro meu coração Eu não existo longe de você Que a solidão é meu pior castigo Eu conto as mãos pra poder te ver Mas o meu desejo tá de mal comigo Sem chupeta ou sem julieta Sou eu, assim sem você Cabo sem estrada Queijo sem goiavada Sou eu, assim sem você Por que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as mãos pra poder te ver Mas o meu desejo tá de mal comigo Por que? 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 Eu conto as mãos pra poder te ver Mas o meu desejo tá de mal comigo Eu te quero Te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Amém.